Essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei de Deus, escrita por Moisés, ordena que seja apedrejada até a morte. Você, o que diz? O que diz? O que diz? A minha primeira pedra. Tarde demais. Só prestará serviços a mim hoje. Será a minha rainha. Rainha? Eu serei o seu servo. Fará de mim o que quiser. Só mandar. O meu marido nunca trabalhou no sábado. Ele foi condenado injustamente. Por favor. Não faça. Não faça. Vão denunciá-lo. E eu se neve em dizer a quem quiser ouvir. Todos vão saber que o sumo sacerdote nada mais é do que uma serpente rastejando no tempo. Simão, que lindo. Para uma cliente. Claro. Quer que eu faça uma massagem? Agora não. Eu preciso fazer umas contas.